Ela bonitinha, recheada com doce de leite e queijo, carne seca, prestígio. Nossa senhora, tá dando até água na boca, cara. Alô, YouTube! Alô, CrazyJapãTV! Beleza e tranquilidade é com vocês. Bem, estamos no verão aqui no Japão, tá quente pra caramba. Quando a gente pensa em verão, quando a gente tá aí no Brasil, a gente tá no verão, a gente vai pra praia. O que mais refresca, gente? Uma cerveja. Também refresca, refresca bastante. Mas quando a gente tá na praia, sei lá, a gente vai querer o quê? Tomar uma água de coco, não é verdade? Rehidrata, é bom, é super bom mesmo, não é verdade? Então, o que eu achei no Combine agora, o lançamento da Tropicana, 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 cara. Lembra a música do Alceu Valencia, Morena Tropicana. Água de coco, gente. Aqui tá marcado, Kokonutsu. Water. Beleza? Esse daqui é da Kirin. É novidade aqui no mercado japonês. Beleza? Então, vamos experimentar água de coco. Abrindo aqui. Água de coco. Morena Tropicana, eu quero teu sabor. Ai, 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 ai. É gostosa, cara. Vou falar que lembra 100% uma água de coco tirada ali do... Da fruta, do coco mesmo em si, né? Mas lembra, cara. É boa. Dá pra gente matar a sede e reidrata, né, cara? No calor que faz aqui no Japão, cara, isso aqui é muito importante, cara. A hidratação é de suma importância. Lá na fábrica, onde a gente trabalha, é muito quente, cara. E tá chegando aqui, média de 42 graus, cara. É quente pra caramba, né? E nisso a gente sempre toma isotônico, toma... Tenta se prevenir ao máximo mesmo pra gente poder evitar desidratação, tá? Isso daqui é uma boa pedida. Água de coco Tropicana. E mais uma coisa que eu achei no combine, cara, é tapioca. Sim, mas não é a tapioca que a gente tá acostumado a comer aí no Brasil. Aquela bonitinha, rechada com doce de leite e queijo, carne seca, prestígio. Nossa senhora, tá dando até água na boca, cara. O que eu tenho aqui, tapioca, aqui no Japão, seria uma bebida, tá? É uma bebida. Essa daqui eu encontrei no Family Mart, tá? O que que seria tapioca? Seria essas... Tem uma série de bolinha aqui embaixo, que é bolinha de sagu, tá? Esse daqui é de leite de coco. Que eu achei, eu comprei pra experimentar, tá? E só pra você ter uma ideia, lá em Nagoya, E tem um lugar que só vende isso, tapioca. Que a gente for ver, tapioca é esse suco, tá? Com essas bolinhas de sagu. Que eu já tomei a sagu, tá bom? E é caro pra caramba um negócio desse. Então vamos experimentar? Então só pra você ver aqui no detalhe, ó. Aqui tá marcado. Tapioca, kokunatsu miruko. Aí seria essas bolinhas aqui, tá vendo? Ó. Fala aqui nessa agulha. Vou abrir aqui, já dei uma agitada. Abri. Ixi, vai fazer uma bagunça sua. Vou só tomar aqui uma, pra experimentar. Leite de coco. Geralmente a gente toma isso daqui com um canudo. Eles dão um canudo mais grosso. Vocês dá pra ver? As bolinhas. Geralmente eles dão com um canudo mais grosso. Que a gente consegue pegar essas bolinhas de sagu. Deixa eu só. Aqui. Dá uma olhada eles aqui. Nada mais é que sagu, cara. Tá, se um dia você vir aqui pro Japão e ver escrito tapioca em algum lugar. No combine tem bastante também bebida escrito tapioca. Seria um suco normal com sagu. Beleza? Isso. Isso seria tapioca pra eles aqui no Japão. Ok? Coisas e curiosidades aqui no Japão. Tapioca é líquida aqui no Japão. Ok, gente? Isso aí, gente. Essas foram algumas curiosidades que eu trouxe, que eu vi no combine, que eu trouxe aqui pra vocês. E essa semana eu fiz uma, tipo, uma promoção. Eu fiz uma brincadeira pra gente ter mais interatividade entre as pessoas que seguem a gente no Instagram. Aí eu postei uma foto pedindo pras pessoas marcarem, pra taguearem o canal escrito Foto Crazy Japão TV. Algumas pessoas participaram, entendeu? Vou deixar as fotos depois do vídeo. Agradeço a todo mundo aí que participou, que mandou sua foto. Na verdade foram só uma, duas, três pessoas, eu acho. Três ou quatro pessoas, mas valeu. Quem sabe da próxima vez, com maior divulgação, mais gente manda foto e fica coisa mais legal aí pra todo mundo. Ok? E mais uma coisa também que eu fiz, eu criei um fórum, tá? De discussão, quem quiser mandar pergunta, tudo, que tá no nosso blog. Ok? Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, do nosso fórum. Tá? Se você quiser lá criar algum tópico, responder algum tópico que já esteja lá, fica à vontade. Sei lá, vamos ver, vamos fazer a interação entre todo mundo aí que gosta e curte Crazy Japão TV e curte o Japão também. Beleza? E é isso, gente. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, gostou do vídeo, inscreva-se e receba todas as novidades, todos os vídeos que a gente postar aqui na sua página inicial do YouTube. Se você ainda também não curtiu as nossas páginas no Facebook, todas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E também siga-nos no Instagram e também no Twitter. Beleza, gente? Esse foi o Crazy Japão TV. Seus olhos no Japão. Fui! Fui! Tchau.